Crianças, continuando com o livro, com a nossa disciplina, o livro de gramática e vocês vão abrir na página 56 e também é um trava-língua. Esse trava-língua é quase o mesmo trava-língua da atividade português que nós acabamos de realizar, certo? Só que aí está falando do singular e do plural, ok? Aí vocês observam aí, na primeira imagem tem só, tem três tigres, então ele está o quê? No plural. E no de baixo tem apenas um tigre, ele está no singular. Pural, quando é mais de um, né? E no singular é somente um. Aí tem esse quadro, na página 56, no encontro, outras palavras foram no plural, de maneiras diferentes. Veja, aí tem singular e plural. A primeira palavra é animal, ela está no singular. Para você colocar ela no plural, você vai colocar, não é o animal, não é a palavra animal, é animais. Você vai acrescentar o quê? O I e o S. No plural, você vai acrescentar no lugar do L, você vai tirar o L, aí lá no plural você vai escrever o I e o S, certo? Dependendo da palavra, pode ser também com E, com S, pode ser também em, S, certo? Então, vocês vão prestar atenção mais no momento que você for exercitar essa atividade, que você vai fazer a comparação desse conteúdo, tá certo? Nesse trava-língua, nós vamos trabalhar o singular e o plural. No livro de gramática, página 56. Então, meus amores, a gente vai realizar essa atividade. Para vocês que estão em casa, um bom domingo, tá certo? Na segunda-feira é feriado, vocês também vão ficar em casa. Então, bom domingo para vocês, um bom feriado e muita paz, muita saúde e até segunda. Tchau!